É pra isso que a gente faz esses espetágeos, pra mostrar que país somos e como o nosso povo é bonito e criativo, um povo e inteligente. Trabalha duro, garota, que a sorte não veio, mas tu tens o amor, aquece, então molha esse corpo, eu vejo um rosto no espelho me chamando pra lá. O que leva os olhos de quem nunca pôde ver, quem não diz verdades, nem ao coração. E de qualquer maneira nunca vão saber, nem perdendo a chance, nenhuma intenção. De que lado o dia é paz? Fiz as pazes com meus pais. Quem me dera ser o que é melhor em mim? Nada fica no mesmo lugar, tudo muda sem querer parar. Quem me dera ser o meu melhor em ti? Meu peito faz tum-tum quando eu te vejo, baby Digita no Google um filme bom e põe na TV Eu nem achei ruim porque eu só fui até o trailer Eu te fiz suar mais do que o personal trainer E baby no bulbo pra crescer é só o shake Então vem com tudo que hoje eu tô com macete Eu seguro a cintura, você segura a parede É quase cirúrgico, amor fala pra eles Eu só sinto sua pulsação quando ela acelera Nesse corpo tem uma alma que não para, quer Eu vi a tara que ela tava, eu vi na cara dela Ela molhada, eu navegava com a minha caravela Ela pelada, mano, carambola é uma parcela Eu marco os números da sorte na minha cartela Quase que a base da minha asa delta Ela é médica, nunca dá alta, eu tô de cama Eu também na casa dela Trabalha duro garota que a sorte não veio Mas tu tens o amor Aquece, então molha esse corpo Eu vejo o rosto no espelho me chamando pra lá O que leva os olhos de quem nunca pôde ver Quem não diz verdades, nem ao coração E de qualquer maneira nunca vão saber Nem perdendo a chance, nenhuma intenção